Música Projetos de pesquisa sobre a saúde da população negra vão receber um total de 2 milhões de reais do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Instituições públicas ou privadas de pesquisa podem escrever os projetos pela internet até o dia 13 de outubro. As pesquisas devem abordar temas como a implantação da Política Nacional de Saúde Integral para a População Negra, racismo institucional em casos de atendimento de saúde e doenças crônicas que mais atacam as pessoas negras. O objetivo é aperfeiçoar o trabalho do SUS, o Sistema Único de Saúde. O edital completo está na página do CNPq na internet. De Brasília, Carolina Rocha. Legenda Adriana Zanotto